o canal chacrajusto mais um vídeo pra você hoje que eu vou mostrar pra você um muro é todo protegido aí com plantas aquelas plantas que fixa no muro e ela acaba fazendo o muro verde como se fosse tipo uma uma cerca viva só que a diferença aqui é que ao invés de ser uma cerca viva ela precisa do muro né de bloco de tijolos para estar lastrando pelo muro e fazendo uma proteção toda verde vendo aqui ela já está quase acabando de fechar está tampando o muro dá um zoom aqui pra você ver de mais perto olha acaba fechando o muro todinho aí pra quem gosta aí de estilo bem rústico natural de um muro verde seria o ideal pra você tá fazendo deixar um muro aí bem legal combinando aí com sua casa de campo com seu sítio evita também manutenções de tá pintando muro fazendo aquele detalhe todo todo ano praticamente tem que pintar um muro porque a chuva acaba arrancando a pintura e tem também o sol que acaba ressecando a tinta e ela começa a descascar ou fica desbotado de tanto pegar o sol aqui não você plantou essa essa planta aí fica bem legal estilo natural e vai estar sempre verdinho seu muro tá vendo só a dica bem bacana então pra você aqui no canal chakra justo mostrando aí um muro estilo natural um muro verde pra você que tem intenção de estar fazendo a decoração bem legal e evitar despesas aí com pintura esse muro aqui é bem grande vai até lá em cima olha então tá aí mostrando mais um vídeo pra você aqui no canal chakra justo peço você pra deixar um like aí se você gostou né deixar seu joinha se inscrever no nosso canal canal para você estar acompanhando os novos vídeos que nós estamos sempre postando aqui no canal chakra justo para você tá acompanhando com a gente aqui é muito obrigado então para assistir esse vídeo com a gente aí já já estarei postando mais aqui um grande abraço até o próximo valeu tchau tchau tchau